E rolou muita confusão aí no final da partida aí entre Fluminense e Atlético Goianiense. O Fluminense acabou perdendo aí de virada no último lance, tomou o gol. E um funcionário ali do Atlético Goianiense passou pulando em frente ao banco. E o Felipe Melo, que é um cara bem tranquilo, né? Foi lá e jogou o cara no chão, o cara voou e caiu lá. Veja aí toda a confusão. Aí, ó, o momento da confusão. É, o ac... Ah, foi isso, ó. Felipe Melo deve ter visto o nome com uma provocação. Foi o gol. E lá em cima o assessor de imprensa está lá de mochila, ó. Comemorando, pulando, dando salto e dando um soco no ar. Eu não tenho como julgar se ele provocou ou não. Não tem essa imagem. Mas o Felipe Melo chega com essa força aí e dá uma trombada no assessor de imprensa do Atlético que voou, né? Porque o Felipe Melo é muito forte. E ainda mais sem o profissional ali esperar, ele acabou decolando. E aí o Wagner Love foi lá falar com o Felipe Melo, também muito exaltado. É... Eu não tenho como dizer se o assessor desrespeitou o Fluminense, não tenho como julgar isso. Mas, de qualquer maneira, o que eu posso dizer é o seguinte. O clima no Maracanã está muito tenso desde o início do jogo. Desde o início do jogo. O clima já estava pesado por conta das últimas atuações do Fluminense, a situação do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro. O clima já foi pesado no Maracanã, repito. O Fluminense vencia por 1x0. Terminou o primeiro tempo vencendo por 1x0. E parte da torcida, não vou dizer toda a torcida, porque não foi. Mas parte da torcida chegou a vaiar o time, mesmo vencendo parcialmente o jogo com o gol do Ganso. Camila Carelli. Sabadão quente no Maracanã, hein? Climão no Maracanã.